Salve rapaziada, sejam bem-vindos para mais um Giro das Copas, né? Não teve Brasileirão essa semana aí, mas na vinheta vocês vão ver aí Giro do Brasileirão, entendeu? Ah, por quê? Porque sim, irmão, só sei, entendeu? É Brasil, a gente tá no Brasil, então Brasileirão, entendeu? A gente sabe, somos dois Brasileirões aqui, entendeu? Na verdade até teve, teve duas rodadas ontem, né? Que ontem não, sábado, é, era atrasado, foi Cruzeiro e Bragantino, foi 2x1 para o Cruzeiro E Bahia e Cuiabá, que o Cuiabá ganhou fora de casa do Bahia, então ajudou ali, não, ajudou o Palmeiras, né? E o GE falou que o Bahia ia ganhar, né? Ah, boa, também achei, né? Quarta-feira tem Palmeiras e Botafogo, a revanche de John Textor, This is Corruption, acho que ele vai oferecer 2 milhões para cada jogador para ganhar esse jogo Vocês tem que ganhar, pela minha honra, entendeu? Aquela loira, aquela loira louca, me chamou de moleque, entendeu? Uma treta entre diretores de clubes aí, interessante, acho que é umas... Parece Eurico Miranda contra todos, antigamente, né? Você sabe da história do SBT, né? Da camisa do Vasco? Não. Você não sabe? Eu acho que foi uma final de 2004, tá, se não me engano. Ou mais antiga, acho que final do Copa do Brasil, ou Brasileirão, que era mata-mata, então acho que foi antes de 2004. Foi alguma final contra o Flamengo. E assim, o Flamengo, ele sempre recebeu uma grana maior da Globo. Aí sabe o que o Vasco fez quando descobriu isso? Na época, tipo assim, os caras descobriu que o Flamengo ganhava mais, tá ligado? Ganhava mais pra... Tipo, de cota, assim, sabe? Eu acho que essa... Eu acho que é isso, tá? Se eu não me engano, posso ser que eu esteja falando errado, tá bom? Aí o Eurico Miranda, que era o presidente do Vasco na época, o que ele fez? Ele ligou pro Silvio, falou assim, Silvio, posso colocar o SBT na minha camisa? Aí o Silvio, pode? Aí, mano, ele... Acho que o Silvio nem pagou. Acho que o cara nem falou... Na verdade, acho que ele nem falou com o SBT, na verdade, mano. Ele só colocou os logos, assim, do SBT na camisa, assim, atrás da camisa, do Vasco. Um aqui, ó, no peito. E foi pro jogo, mano, da final. E sabe aonde que tava sendo transmitido a final? Na Globo. Na Globo, mano. E sabe quem ganhou o jogo? É. O Vasco. Nossa. E os caras de costas, assim, ó, com um puta logo gigante, assim, do SBT na época. E eu acho que o SBT nem estava sabendo, acho. Depois que o Silvio falou, delegado, acho que não deu nada, né, de processo e tal. Não, o SBT deve ter gostado, né? Mas o presidente é um maluco, pô. O Nath, que ele pegou o logo do SBT sem permissão nenhuma dos caras e botou na camisa dele. Tipo, não, vai ter SBT na minha camisa, delegado. É... Ah, pior que quem sai no prejuízo é ele. Tipo assim, se não teve dinheiro nenhum nisso, quem sai no prejuízo é ele, né? Porque a marca tá sendo divulgada sem os caras tá pagando nada. É, mas, tipo assim, pô, mas... Foi mais pela carecata, assim, da Globo tá transmitindo e ele ter metido uma dessa, delegado. De raiva, porque era contra o Flamengo, eu acho. Acho que o Orico Miranda foi um dos grandes personagens do futebol brasileiro. Foi. Ele morreu, né, faleceu acho que faz uns seis anos já que ele se foi aí. Ficava fumando um charuto lá na barreira do Vasco. Você viu a musiquinha lá? Eu vi, eu vi. Barreira vai virar baile. Mó chuvou, olha lá, apresentação do Coutinho. Que Europa, você fica criticando o Brasil aí, ó. Palquinho e tudo, tá? Vai, critica o BR aí, pô. É, e quarta-feira, aliás, pode ser que o Felipe Anderson entre. Não entrou no outro. Não, não podia ainda. Junto com o lateral, não, na verdade ele podia já, só que, tipo, era um dia depois da janela, e os caras só apresentaram ele lá. Se pá que contra o Botafogo ele pode entrar. É, o Giai lá também, lateral também pode entrar. No Palmeiras. O cara que eles contrataram da Argentina também, do Botafogo, que ganhou a Copa do Mundo. Teve algum cara da Argentina que eles contrataram lá, esqueci o nome. Pode entrar também. Tem mais um no Palmeiras também que eles contrataram, o que foi? Foi Felipe Anderson, Maurício, Maurício pode estrear também, quarta-feira. Então, Palmeiras reforçado aí contra o Botafogo. O Botafogo também anunciou três jogadores, né? Que foi um, é um argentino lá, que parece que é bom. É, que ganhou a Copa do Mundo junto com a seleção. Eu não sei quais são os outros, eu só vi esse argentino aí só. Então, caraca, tinha a foto dos três subindo, eu esqueci. E o outro era... Tanto que quando eles colocaram a imagem da Argentina lá com a cartola, o que eu pensei? Eu pensei, nossa, cara, eu acho que... Como é que fala mesmo? Eu acho que é o Messi, né, mano? Mas não era o Messi. O outro é Igor Jesus. Igor Jesus. Igor Jesus, atacante. E o outro é o Alan, o Alan Meia. Ah, o Alan sai de Florengo? Não, não, não. O Alan, o outro... Alan Ruschel? Que isso, mano. O Alan que tava na Copa. Ele foi na Copa de 2022, ele foi convocado. O Alan, pequenininho, um meio campo pequeno que joga... Ele tava no Flamengo. Que Flamengo, tá louco? Ele tava no Flamengo. Não, mano, acho que tá... O Alan tava no Flamengo. Não, mano, nesse Alan que tá no Flamengo que você tá falando, ele era do Atlético Mineiro. Então, não, o que eu tô falando, ele tava no Brasil na Copa de 2022. É um branquinho, que jogava no Everton. Nossa, Alan. Esse aqui, ó, jogou no... Esse aqui. Ah, tá. Jogou no... Caramba, como que fala? No outro lá no... No Nápoles. No Nápoles foi onde ele mais jogou. Eu acho que ele tá no... É, agora ele tá no... Foi pro Botafogo. É. Ele é um bom jogador. Aí foi ele, o Igor Jesus e o outro... Almada. É o nome do outro agente. Almada. É. É verdade. Mas bons reforços. Bons reforços. Esse Igor Jesus eu confesso que eu não conheço muito. Mas os outros dois... Desistiramente o Alan. Desistiramente o Alan. É... Alan, o futebol daqui é bom. Você viu, é verdade. Tivemos também a eliminação do Inter na Copa do Brasil também. Não sei se você viu aí. Sim. O Grêmio jogou ontem. Ontem, de manhã, o Grêmio jogou... É, o Grêmio jogou ontem de manhã. Ganhou o operário. E o Alan Ruchel, né? Deu um soco no torcedor. Deu? Deu. Você não viu? Não. O torcedor invadiu. O torcedor do Inter invadiu o campo. Mas ele tá jogando aonde? Ah, não sei onde que era o jogo. Acho que era lá no Jacone mesmo. Não, mas ele tá jogando aonde? Tipo... No Juventude. No Juventude. É. Aí o torcedor do Inter invade o campo pra bater no Valência. No atacante. Aí... Do próprio time. Do próprio time. E ele tava na frente. E ele defendeu. Ele vê o torcedor vindo, mano. Ele dá um cruzado aqui no torcedor, ó. Que isso? Chupa. Ficou louco. O torcedor cai aqui, ó. Pau. Eu não vi isso, não. E aí ele foi expulso, mano. Só que, pô, ele bateu no torcedor porque o torcedor ia pra cima dele também. Agora, não foi uma expulsão justa. Que isso? Não tá dentro da regra. Que se você socar o torcedor que tá invadindo o campo pra bater no jogador, você pode ser... Pô, foi legítima defesa ali. O Juizão devia ter levado em consideração ali, pô. Se não fosse o... Se não fosse o Alan Rusch, o Wayne Valencia tinha apanhado lá. Ah, acabei de ver aqui. Você viu? Vi. Não, o Alan Rusch... O Alan Rusch só voa a vida do Wayne Valencia lá no jogo do Internacional. E o Wayne expulsou ele ainda. Põe a justiça absurda. Ele deu um depoimento ainda no Instagram dele lá. Falou que ele só tava, tipo, protegendo um amigo de profissão. Que não foi justo a expulsão. Ah. Eu também acho injusto, pô. Não tá na regra que você não pode socar um torcedor que vem te matar. E outra, ele foi pra cima dos caras do Juventude também. Porque eram os três caras do Juventude que foram pra cima do torcedor. E ele foi já batendo nos caras. O Alan Rusch falou assim, o quê, irmão? Tá maluco? Pimba. Cruzado aqui no queixo. Aqui, tome. Nem o segurança eu consigo fazer. Aliás, esses seguranças de estádio, pelo amor de Deus, precisa de treinamento, viu, mano? Você vê o vídeo do cara escapando, né? Mano, mas é que é foda também que você tem que ficar mais de 90 minutos, né? Porque tem antes do jogo, tem depois também. Tem que ficar, tipo, duas horas assim, focado em todo mundo que pode pular. Que se você tiver um que estiver olhando pra cá, o outro daqui já pode pular e entrar. Deve ser difícil pra caramba. Por isso que tem um monte, mas mesmo assim não... é difícil, mano. E eles são banana, pô. O cara é gordinho. Não, é. O cara não tinha o físico bom. Não, mas eles são tudo... não tem o físico muito bom. Mano, ele meteu aquele driblinho, que você faz assim, ó. Você dá aquela voltinha aqui, sabe, ó. E foi. O cara só ficou aqui, ó. Só ficou aqui, ó. Moscando aqui, ó. O segurança. E pesado, ó. Os três eram pesados. O torcedor era pesado. Os dois seguranças eram pesados. E ninguém conseguiu pegar ninguém. O Alan Rush, que deu o cruzado, foi expulso. Essa foi a moral da história. Mas o Juventude, mesmo assim, se classificou aí pras quartas. Mas acho que o senhor tem a terça-feira, acho que amanhã. Ou a próxima terça. Se eu não me engano. Mas agora vamos falar sobre as Copas, Igão. Acho que a gente falou muito sobre o Brasileirão já. Copa do Brasil. Que você assistiu a Eurocopa ontem. Não vamos falar sobre esses dois aqui ainda. Tá. Eurocopa eu assisti. Foi um jogo bom. Mais uma vez a Inglaterra... Quase certeim. Zicada. Quase foi dois a dois. Zicada do... Do coisa, do... Do Harry Kane. Mais uma vez sem título. Onde o cara vai, ele espanta os títulos. O cara foi pro Bayern. O Bayern é a pior. Tipo assim, que sempre ganha tudo. E aí ele foi agora... Não ganhou nada. Foi ganhar um time que... Não ganhou nada. Ele não ganhou nada. Não, é. E que ganhou... A Bundesliga ganhou um time que nunca tinha ganhado na vida. Ganhou invicto ainda. E... E as Copas também. Eles perderam todas. Sim. E no... Agora na Inglaterra também. Mano, o... Você assistiu? Assistiu. Não, o lance do final foi muito bom. Sabe o que eu lembrei? Não sei se você vai lembrar, porque você não é palmeirense, né? Mas Palmeiras e River. Estava 2 a 0 já. Estava nos acréscimos. Acho que 80 e pouco. O cara do River chuta. O Everton defende. Ele cai. Mano, não sobra bola de cabeça pra um cara. O cara dá a cabeçada. E aí surge Emerson Santos. O nome da lenda. Nossa. Aqui, ó. Na linha do gol. Não sei nem quem é. Pim! E eu falei... Cristo! Abençoado o Emerson Santos, mano. O cara tirou na linha, velho. E foi igualzinho o lance da... Foi igualzinho o lance idêntico. Foi igualzinho. O Daniel Omo ali, tipo, cravado ali na linha. Só esperando. E foi igualzinho, mano. Pá! É, não tinha muito o que fazer, né? O goleiro cabeceou. Acho que... Não lembro quem cabeceou, mas... Aí o goleiro defendeu. Acho que depois o Watkins, que tinha... Tinha feito o gol de classificação contra a Holanda. Cabeceou de novo. E, mano, não dá pra você ficar escolhendo também. Tipo, ah, vou cabecear um pouquinho pro canto. Do jeito que a bola vem, você cabeceia. Ainda mais acabando o jogo final. Aí, do jeito que vem, só tem que mandar só. Mas tinha 30 caras dentro do gol e conseguiu tirar. Ali foi mais mérito do Daniel Omo do que demérito do cara que cabeceou, eu acho. Porque ele cabeceou bem. Sim. O Daniel Omo que foi esperto e ficou ali no vazio do gol, né? Ele joga pra caramba. Tem muitos zagueiros que esquecem de fazer isso, aliás, nesses lances, né? Ficar olhando assim... É, tinha uns 3 dentro do gol, mas a bola foi no Daniel Omo. Mas o que tava preparado pra cabecear... Pra cabecear. Não era ele. É. O resto tava tudo olhando pro chão, assim. Ele tava aqui assim, ó. Vem, vem, pode vir. E... É... Eu foi... Acho que depois do... Acho que depois das quartas de final, eu comecei a... A achar na Espanha, assim, que a Espanha ia ganhar. É... Ou talvez a França, mas aí depois continuei com a Espanha mesmo e... E deu nisso. Sabe que o Iñaki Williams lá... Iñaki Williams... Ahn. Ele é super fã do Brasil, né? É que... Aí ele postou uma foto, tipo, era o Pelé... Mas não é o que tava jogando, né? Porque... É o que tava jogando. Não, o que tava jogando é o Iñaki Williams. Iñaki Williams. É, que é outro. O Iñaki Williams, ele é super fã do Brasil. É. E aí ele postou uma foto, tipo... Sabe aquela foto do Pelé abraçando aqui? Hã? Sabe? Que alguém tá abraçando o Pelé? Que o Pelé tá fazendo assim? Aham. Ah tá, que ele tá no alto assim? É. Aí ele substituiu o cara que tá no alto por ele. Sério? É. Não vi. E postou no... Mano, ele ganhou... Ele ganhou o Tinturco com a Espanha e postou uma foto, tipo, Seleção Brasileira lá, antiga assim, tá ligado? Eu não... No Instagram dele. É que eu não sigo ele, eu acho. Não, e... Mano, os dois... No Stories. Ah, no Stories. Os dois mais... Os dois melhores jogadores do... Acho que saiu. Será que ele tirou, será? Acho que sim. Os dois melhores jogadores da Espanha são negros por hipocrisia da Espanha, né? Que é racista pra caramba. E... Mano, o primeiro gol foi a assistência do Yamal com o gol do Nico Williams. E os dois são novinhos também. O Nico Williams é 0-4, eu acho. E o Yamal é 0-7. Mais novo que o Hendrick. Por isso que eu falo, Dorival. Chega, irmão. Chega desses veiacos na seleção. Chega, velho. Pô, bota a molecada, entendeu? Bota a Hendrick, mano. Bota o Estevam. 0-2. 0-2 o Nico Williams. Pô, chega. Chega de velho na seleção, mano. Chega de panela, velho. Bota a molecada. Ah, precisa de experiência. Precisa de experiência aqui, ó. Eu não vou falar a palavra, entendeu? Porque é feia, mano. Ah, mas é que tem que ser muito diferente também, né? Pô, pega o zagueiro lá do Cameras. Ah, mas é uma coisa. Chelezão lá, o Vitor Reis. Ah, não, você tá tirando. Ô, louco, aquele moleque é muito bom, hein, ó. Não, mas eu tô falando de cara que tem que ser diferente, tipo... Pô, bota o Beraldo. Esse Yamal aí, ó. O cara, o cara foi... Recebeu o propósito... Não, o Beraldo não dá também. Não dá. Recebeu... Não dá. Tem que... Mas assim, mas coloca, mano. Mas não dá. Mas coloca, mano. Mano, contra a Espanha, o Beraldo foi uma merda. Mas tem que colocar, mano. Tem, pra tomar a goleada. Não, pô. Não. Pra ele aprender. É, é. Aprender perdendo. Às vezes, ó, eu vou falar... Eu sempre lembro de uma entrevista do Atentaconto da NBA. É o Atentocompo lá, tá ligado? Que ele falou, ó, a gente treina todos os dias pra fazer nosso trabalho. E quando chega a hora pra gente fazer nosso trabalho mesmo, tem dia que a gente não vai fazer bem. Tem dia que a gente vai fazer muito bem. Tem dia que a gente vai fazer muito mal. Tem dia que a gente vai fazer muito, muito bem. E aí, os dias que foi muito mal, não quer dizer que você trabalhou errado. Só quer dizer que você não deu sorte. Sim. Porque, assim, às vezes nem tudo dá certo. Esse jogo do Beraldo contra a Espanha, nem tudo deu certo, mano. Tudo bem, mano. O cara, a seleção não é o lugar que foi feito pra você ficar treinando, errando pra aprender. O clube foi feito pra isso. A Espanha fez isso. Com quem? Com essa seleção. Eles erraram muitas vezes. O pranjo do cara lá falou ruim. No ataque, não tem problema. É uma coisa se colocasse o Ender que possa ser titular. Tipo assim, no ataque, não tem problema você errar. Agora, não tem como você jogar com um cara zagueiro que é... Tipo, é sempre assim. Tipo, o atacante perdeu o gol, ok. Agora, se o zagueiro errar, esquece. Ferrou. Mas, assim... A seleção não é o lugar pra aprender. Ele tá no clube pra aprender. Na seleção do Brasil, o Durival tem que parar de escalar... Igual a gente teve uma coisa aquele dia. Tem que parar de escalar os caras, velho. Eu sei, eu sei que eles são experientes, que faz diferença. Mas, pô... Irmão, chega, tá ligado? Tá na hora de fazer diferente, tá ligado? Bota Bento. Bota Beraldo. Bota o moleque do Palmeiras lá, o zagueiro, que é pica. Bota o... Arana. Arana já tá, já. No ataque é igual. Tipo, o Savinha é 0-4. Foi bem. O Ender que é 0-6. Mas, na zaga, não dá pra colocar esses caras novinhos. Só se for... Pô, se o cara for muito diferente. Mas, não tem. Em lugar nenhum tem. O Vitor Reis é bom. Não, pode ser bom. Mas, eu tô falando diferente. Tipo, assim, diferenciado. Foda. Não é. Eu acho, mano. Pô, o moleque tem 17 anos, igual. Tudo bem, mano. Mas, não... Eu nem sabia da existência desse cara. De tão diferenciado que ele é. Eu também não. Eu também não. De tão diferenciado que ele é, pra você ver. Ele trocou no Fortaleza lá, que o Murilo foi expulso. Então, vai. Que ele foi machucado. Aí, ele entrou no titular contra o Corinthians. Ele jogou muito. Ele parecia o quê? O... Qual é que chama aquele zagueiro do FIFA? Roubado da Itália? Maldini? Maldini. Parecia o Maldini. Então, mas, ó. Com 15 anos, a gente já sabia quem o Hendrick era. Esse moleque, não. É isso que eu tô falando. Tem que ser... Atrás, você só vai jogar novinho numa seleção se você for um monstro. E não é. É difícil de ser. Agora, no ataque, é mais fácil jogar essas coisas aí. Paquetar não pode mais ir. Chega, Paquetar. Chega, mano. Paquetar. Leva o veigo, então. Hã? Leva o veigo, então. Que vai pra seleção e parece um fantasma. Tem que levar a molecada, velho. Tem que levar a molecada. O Brasil tem que jogar com a molecada, entendeu? Chega de veiaco que tem contrato com um patrocinador que é por isso que é chamado pra seleção, entendeu? Nós não é trouxa, pô. Chega. Chega desses veios, mano. Eu não aguento mais ver marquinhos. Um que eu não aguento mais ver... Não, mas aí, você viu ontem. Esse veio aqui deu 60 minutos e não aguento mais em campo, filho. Não, os caras que quebraram o tornozido, irmão. É, então. Mas é veio, mano. Não aguenta mais a porrada, né? Não sei por que você colocou esse aqui, né? Cadê o Richard Hills, mano? Richard Hills, né? Cadê? Cadê o destaque da Colômbia aqui? E outra, nenhum desses são moleque. Esse aqui foi embora. Abandonou o time. Nenhum desses são moleque. A Argentina não tem nenhum, moleque. Beleza, tem um cara experiente, beleza. Um experiente, tá bom. No Brasil não tinha nenhum da idade do Messi. O Marquinhos tá com 33. O Messi tem 36, né? É. O Marquinhos não tá com 33, tá louco? Tá 33, acho. Você é louco? O Marquinhos mais velho que o Neymar? Tá maluco? 30? 30. Você é louco? É, ele tem cara de 30, viu? Foi quase. Acho que o mais velho é o Danilo, que eu acho que tem 32, que é a idade do Neymar. É. Oxi. Não, tá no Danilo errado aqui. É, Danilo lateral. Aqui. 33, é. Ah, ele fez... Nossa, é hoje o aniversário dele. É hoje? É. Parabéns, Danilo. Acabou de fazer 33. É suma da seleção. Esse é o supernitivo de aniversário. Ninguém te aguenta mais, mano. E o Messi, acho que tá com... Tá mais, né? 37, acho. 37, né? É. Eu acho, né? 37. 37. Bom, mas é isso. A Holanda... A Espanha é um time de jovens que deu certo. O Lamine Amal tem 16 anos. E ganhou na Eurocopa. Que é 17, né? Ganhou na... Foi o aniversário dele no sábado. Mas, assim... O Lamine Amal jogou pra caramba o Eurocopa. Por que o Dorival chamou o Henrique pra ficar entrando 10 minutos? Quando entrou no titular e jogou mal? Jogou mal. Mas também não teve oportunidade. Foi a única oportunidade na fogueira, né? Ah, entra aí no jogo que a gente precisa ganhar, você vai entrar. Pô, sacanagem com o moleque, né? E precisa de mais moleque acompanhando, né? Estevam. É... Cara, tem um que é do Flamengo lá, que tá jogando bem também. Lohan? Lohan. É, ele não é tão moleque nem os caras, mas... Ah, não. Se bem que acho que é... É que, mano, ele tem... Ele é mó... Mó forte, mó... É, tem 18 anos. Então, pô... Mano, isso aqui é impossível, velho. Precisa chamar, pô. Isso aqui é impossível, mano. O maluco é... O cara treina, hein, igual. Não, eu tô falando do corpo dele, tipo... É, João. O cara treina, hein. Não, aí o cara é 06, mano. É igual a pele do Henrique, mano. Sim, mas o Henrique, ele é pequeno, pelo menos. Ele é muito forte. Ele é muito forte, mas ele é pequeno, tá ligado? Ah, mas... Mas sei lá, esse... É treino, pô. Puxar ferro, Igão. Você é louco. E correr. Treino. Eu posso treinar 10 vezes mais que o Henrique, que eu não vou ficar igual a ele. É um suco isso também, né? Não, a genética dele também, né? É, a genética também ajuda. Mas é isso. Sobre a Eurocopa, a Espanha riscou nos moleques e deu certo, né? É, acho que o Brasil deveria ter essa ousadia também. Tem Estevam, tem Lohan, tem Hendrik, tem... Meio campo tem Luiz Guilherme. É que eu sou um dos caras da base de Palmeiras, né? Mas tem mais meio campo aí de base no Brasil que, pô, pode ser chamado, entendeu? Pô, faz um time de molecada. Faz a molecada crescer junta na seleção. Pô, isso dá certo, cara. Olha a Argentina. A Argentina foi isso. O Di Maria e o Messi foram juntos desde pequeno, cara. Agora, jogando junto na seleção, né? Vira o Romero passar no gol. Agora o maluco do Dibio Martínez. O Depol. Pô, precisa de um Depol na seleção. Quem que é o nosso Depol? É o Casemiro, né? Mas não tá mais. Nem vai mais. Nem vai mais. Pô, o Casemiro não fica... Agora é o João Gomes. Agora é o João Gomes, que é outro que bate. Não, mas o João Gomes não dá, cara. Ele não é cachorrão, entendeu? Você é louco, é lógico que é. Não precisa de cachorrão. Então, é... É o cara que mata o cara. Ele é isso. Ele dá voadura na pescova, entendeu? Ele é exatamente isso. Quem não é assim é o Bruno Guimarães. É, entendeu? É, precisa de uns caras mais, porra, assuntos, sabe? Precisa de malucos. A gente precisa de malucos na seleção, entendeu? John Kennedy, entendeu? Pô, precisa desses caras na seleção. Os caras são doidos, pô. Precisa desses malucos na seleção. Então, eles estavam no Mundial Sub-20 e foram eliminados, né? Tava Andrew, que tava o John Kennedy, perderam. É. Mas é o técnico que era uma merda, né? Ah, mas aí toda vez é um problema. O problema nunca é o jogador, é só... É o técnico, é o time. O... Deixa eu ver a mão. Quem? O Aníbal Moreno. Nunca foi convocado pra seleção. O CBF, pega esse argentino maluco que joga no Brasil. Naturaliza ele como brasileiro, irmão. Tá maluco. O cara é um doido, velho. Você já viu os jogos do Palmeiras? Igão, o cara é maluco. Esse argentino que o Palmeiras contratou... Mano, acho que isso não vai acontecer nunca no mundo. Tipo assim, naturalizar um argentino pra vir jogar, não acontece. Eu acho que se ele fosse, tipo, Equador... Não, acho que também não. Não? Da América do Sul, ninguém. Eu acho que se ele fosse lá, sei lá, uns outros continentes lá, acho que ele vinha. Quem faz isso, às vezes, é tipo, no máximo, italiano ou espanhol. Ou português, né? Que acontece bastante. Não, não, tipo, de trazer pro Brasil, Portugal, Espanha e Itália, no máximo. E são poucos casos também. É, não queria acontecer mais. Mas assim, pô, por que a Argentina não contrata aquele maluco, velho? Tá vendo? Tem o Depô. O Depô é muito bom. Pra mim, ele foi a melhor partida. Ele é bom. Da Argentina. Pra mim, o Messi não jogou nada. O Messi tá velho. Pelo amor de Deus, o Messi... Ah, era, mas... Eu vou falar o que que é mais bonito pro Messi. Era o que ele tá ali no time, né? Sabe o que que era mais bonito pro Messi? Ele tem ido embora na Copa. É, é aí o que aconteceu. Ganhou mais um título. Ah, ganhou. Mas, tipo assim, ele não jogou, sabe? Não, é assim, né? Tipo, isso que ele é maior... Maior não, ele é milhões de vezes maior que o Neymar. Mas, tipo... Eu não levaria ele pra Copa? Quem? O Messi. Pra próxima Copa? Não levaria. Não, acho que ele não vai. Não, não vai, não vai. Mas, tipo, isso daí ainda dá pra ele tá no time e... E, tipo, pô, imagina, você ter o Messi no treino, você ter o Messi dentro do grupo. É o Messi, né? Não é? Tipo, é que a gente não tem um jogo... É que nem ser o Pelé. Bota ele como pagodeiro, então. Pô, se o Pelé tivesse nessa Copa América, se o Pelé tivesse 37 anos mesmo não jogando nada, ele ia. É o Pelé, né? A mesma coisa está aí. Cristiano Ronaldo também. Aqui foi uma sacanagem. Eu vou até tampar esse cara que é uma sacanagem. O Igor foi um bom gosto aqui, pô. Cadê o Richard Rios, irmão? Que Richard Rios? O Richard Rios jogou pra caraca, pra caraca. O Igor jogou muito, pô. Eu vi. O volante da Colômbia, cara. O dançarino, o tiktok, o encantador de novinhas do tiktok, velho. Vamos comentar um pouco. Eu vou falar pra você o que você achou sobre a rapaziada invadindo o estádio, conseguindo invadir, né? Não sei se você viu umas fotos da arquibancada que tinha nego espremido nas cadeiras da Colômbia. Os caras entrando pelo duto de ar-condicionado no estádio, pulando grade. E aí os Estados Unidos ficam tendo preconceito contra os latinos, depois os caras não sabem por quê, né? Por que será que os caras têm tanto preconceito contra o latino? Será que a gente não faz nada mesmo? Ou invade tudo dos caras, né? Viu numa várzea lá no estádio do Miami Dolphins lá, o Hard Rock Café lá, Stadion, né? Hard Rock Stadion, acho que chama. Foi o final do Super Bowl. Foi onde o Patrick Mahomes ganhou o primeiro Super Bowl na NFL. Contra o San Francisco 49ers, estava 20 a 0 para o San Francisco, 20 a 10 o jogo. E o Patrick Mahomes no quarto quarto, acho que foi no terceiro quarto, faz vários lançamentos aqui, ó, touchdowns, e aí ele vira 30 a 20 e ganha o primeiro Super Bowl na vida dele. E agora ele já tem três, ó. Acho que foi em 2020, se não me engano, em 2019. Ou em 2020, o primeiro Super Bowl do Patrick Mahomes. Naquele estádio. Aquele estádio é muito bonito, sabia? Sabe qual que é o nome do ídolo do Miami Dolphins? Ah. Dan Marino. O brabo, o quarterback do Miami Dolphins. Ele não... Você não entende nada que você falou. Mas é legal. Você pega assim, ó, Dan Marino, Miami Dolphins, é uma história linda. Assim, é muito bonito. É, mas legal, final da Copa América, confusão, uma hora e meia de atraso, né? Começou a transmissão da Globo Fantástico, durou 30 minutos ontem. Aí eu falei, nossa, vai rápido, né? Aí começa a transmissão, o repórter entra lá depois de 5 minutos. Vai atrasar 30 minutos. Falei, ó, 9 e meia já fica meio pegado já pra assistir, né? Aí, eu fiquei esperando. Não devia ter feito isso, mano. Fiquei esperando, fiquei esperando. Mano, começa tipo 9 e 25 o jogo. Não, não, não. 10 e 25. 10 e pouco. Mano, porra, uma hora e meia de atraso. E aí no intervalo, é lindo. Assim, nossa, é legal. É um negócio legal. É a estadunização do futebol, né? Aquele show lá do Halftime, da Shakira. É legal. Mas, porra, 30 minutos de intervalo. Os caras falaram que ia ser 20. Foi 30 minutos de intervalo. Só pra começar o show da Shakira foi 11 minutos. Eu contei. Aí começou o show, deu umas 12, 13, pá. Aí depois que os caras foram... Meu, 30 minutos de intervalo. Os Estados Unidos tem que entender assim, ó. A Copa vai ser lá. Não vai dar pra ficar fazendo isso, pô. Pô, não existe 30 minutos de intervalo no futebol. Foi o dobro do normal. Ainda bem que a Copa não vai ser só lá, né? Se não... É, vai ser no México. Nossa. E no Canadá também, né? No Canadá. É, o Canadá... Por que os caras escolheram? Todo respeito é o Canadá, né? Por que escolher o Canadá? Ah, mas eu acho que tem que sempre... Vai até ir... Todos que têm estrutura suficiente pra aguentar a Copa, eu acho legal ir cada um no lugar. Pô, maior frio, velho. Ah, Vancouver. Olha que nome de merda de cidade. Onde você mora? Vancouver. Nossa. E aí é o outro lá. Toronto, né? Pelo amor de Deus, pô. Não sei quem escolheu o Canadá. O México é até legal, né? Arriba. Acho que o mais legal de todos os três países da próxima Copa vai ser o México, aliás. O jogo nos Estados Unidos, sem graça. Só vai... Nego panguão lá. Ou louco da cabeça que invade estádio, por exemplo, igual ontem. E aí, você fica acordado até quase uma hora da manhã, pros caras errarem um passe ali atrás e o cara da Argentina dá um passe. Sim, é melhor ter isso pros pênaltis, né? É melhor ter isso pros pênaltis, né? E aí os caras me fazem gol no segundo tempo da prorrogação. Que eu acho que nos pênaltis a Argentina ia ganhar também. Também, aquele maluco no gol é... Não, e hoje já tinha saído todo mundo bom dos dois times, já tinha saído. Dos dois times, né? Ia ser tipo assim, ó, ia ser tiroteio de cego os pênaltis. Ia ser engraçado, mas daí o Lautaro Martínez... Eu fiquei pensando, quando o Borja entrou, eu fiquei pensando, eu falei, mano, eu acho que nos treinamentos é mais fácil treinar, tipo assim, os caras que... Tipo, treina normal, assim, os titulares treinam pênaltis e tal. Só que eu acho que os reservas têm que treinar mais ainda. Porque é mais provável que eles batam os pênaltis por causa de prorrogação. Tipo, em final, assim, que vai ter prorrogação, os caras já vão sair e vão entrar os reservas. Então os reservas têm que treinar mais pênaltis ainda. Na real, devia ser igual a escolinha, né? Devia terminar o treino e o quê? É, também. Pênaltis. Todo dia. Também. Todo dia devia ter batida de pênaltis no treino. Eu não sei se o senhor Abel Ferreira... O senhor Abel Ferreira não faz isso. Deve ter. Zubeldia não faz isso. Não, acho que os caras fazem. Não o técnico em si, mas acho que o jogador deve fazer... O que bate pênaltis deve fazer pelo menos uns 10, assim, por coisa. É. O Veiga, então... Tipo, antes era muito mais, coisa de falta também. Tipo, falta eu acho que eles já não treinam todo dia. Agora, pênaltis eu acho que sim. Porque pênaltis não cansa, né? Devia treinar, né? É. Mas é isso, igual. Pô, a Argentina ganhou novidade zero, né? Eu queria que o Colomé ganhasse? Eu queria, né? Mas não rolou. O Klaus apertou bem a partida, né? O palmeirense Klaus apertou bem. Eu acho que às vezes eu acredito um pouco no meme, saber que ele é palmeirense. Ah, eu acredito 100%. Ele tem uma carinha de mancha verde, assim, sabe? Tipo, palmeirense. Irás, tá ligado? Sei lá. Ele tem uma cara de palmeirense. E é isso, a Eurocopa quase acertei, era que ia ser 2x2, foi 2x1. O Daniomo não deixou ser 2x2. Então, a Espanha foi campeã, a Argentina foi campeã, dois irmãos... Ia ser legal a Argentina e a Espanha, né? Vai ser, né? Vai ter? Vai ter. Vai? Vai. E vai chamar como? É a Supercopa, é. É a Supercopa? É finalíssima, na verdade. É o campeão da Euro com o campeão da Eurocopa. A Argentina e a Espanha aí é o... Vai ter visto quando o Brasil foi em 2021, né? Não, começou com a Argentina e a Itália. Ah, é verdade. E... Quanto foi? A Itália ganhou ou não lembro? Não, foi 2x1 a Argentina, acho. Eu não lembro. É, a Argentina não ganhou. Mas vai ser legal. A Argentina ganhou, antes da Copa, aliás, foi. E aí, já tinha ganho a Copa América, ganhou essa daí, ganhou a Copa do Mundo, ganhou de novo a Copa América agora. É... Vai ser o colonizador contra o colonizado, né? A finalíssima, né? A Espanha contra a Argentina. É isso, Igão. É... Primeira-feira ganhou, né? Ganhou. Tá classificado já? Cara, eu acho... Tem que ver no grupo. É que... A Copa Paulista é diferente, né? Do... Do... Do Campeonato Paulista. Daí, tem que ver no grupo, mas... Eu vou ver daqui a pouco. Daí... Acho que... Não sei se eu vou entrar ao vivo, talvez, mas... Vai, a foto é o favor. Então é que ela me mandou outra coisa, falou... Mandou outro texto de outra coisa. Vai fazer duas coisas. Ah, então... É isso. Tamo junto, rapaziada. Deixa o like aí. Se inscreve. Até a próxima. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.